Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo O campo eletromagnético, ele atrai tudo o que nós desejarmos. E ele funciona porque ele tem alegria, ele tem amor, ele tem gratidão, ele tem entusiasmo e ele tem paz. Quando você estiver vibrando nessas frequências, nessas emoções, o campo, ele atrai, ele funciona de uma forma harmônica. E a frequência para entrar em fase com o universo é a harmonia. Então, o pensamento quântico, a propriedade de colapsar o potencial quântico, ele precisa ser gerado a partir de um estado harmônico, um estado em que você sinta, em que você se sinta, sinta que você realmente faz parte, é integrado com o universo. Olha só como é que eu faço, para vocês entenderem o que isso quer dizer. Eu penso o seguinte, eu estou no meio de uma situação. Qual é o meu estado emocional que eu preciso vibrar e sentir para que isso que eu quero colapse e aconteça? Eu preciso estar em uma frequência harmônica, uma frequência de bem-estar, de fluxo. Eu preciso estar em equilíbrio emocional. E aí quando eu estou em harmonia, se eu não estou em harmonia, eu estou em resistência. Se eu estou em resistência, eu estou no fluxo contrário. Sempre que você estiver em frequência harmônica, você entra em fase. Quando você eleva a sua frequência e você entra em fase com o universo, o seu trabalho é manter a sua frequência em harmonia, em fluxo harmônico. Sempre que estiver no estado de harmonia, ele está funcionando eletromagneticamente. E eu quero passar para vocês agora, não basta você ter um desejo, se você não sente. Então, sentir é a criação da realidade acontece, a matéria é colapsada quando você sente. Então, tudo aquilo que você coloca atenção é o que vai estar criando. Então, vamos lá. Pensar e não sentir. Não basta pensar, é preciso sentir que já foi realizado. Eu vou agradecer por aquilo já ter acontecido. Eu já sou isso. Eu já sou. Então, eu agradeço por ter uma vida próspera, mesmo que isso não seja ainda a minha realidade. Mas, pensa comigo, tá? Se o campo é eletromagnético, só pode retornar para mim o que eu envio. Então, se eu estou vivendo um estado de escassez, mas eu quero ter prosperidade, eu estou sentindo escassez, não vai retornar prosperidade. Então, mesmo que eu não esteja próspero, ao agradecer pelo já ocorrido, eu estou trabalhando com a frequência correta. Obrigada pela prosperidade. Prosperidade. Abundância. Logo, magnetiza mais prosperidade. A mente cria, mas é o coração que atrai. A mente é elétrica, o coração é magnético. Se você está trabalhando apenas no mental, você está apenas enviando os teus pedidos para o universo. Mas não tem força de materialização. O pensamento dá a forma. A materialização, a manifestação, a concretização é o sentimento. O sentimento que vocês foram trabalhando na técnica, o sentimento e a emoção da alegria, do amor, da paz, que é a harmonia. E isso vai contribuindo para você acessar as frequências superiores. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! 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 Um beijo!